A asa pura, tão pura quanto turva, é a asa do mundo em que vivemos. Ele que amava a vida quis morrer nesta primavera, nesta primavera turva, repleta de solidão. Ele que amava a vida fechou os olhos para não ver a podridão onde mergulham os chacais, os abutres sem alma, cauda de leque como qualquer pavão, corpos do mármore frio e liso onde nada está escrito, olhos de gelo, do aço dos punhais, que golpeiam como armas mortais, sem escrúpulo, sem vergonha e sem perdão. Sim, perdoar era deixar impune esta emulação. Com fogo por dentro, dignidade de ser e estar na vida que ele amava com honra e retidão. Sim, perdoar era esquecer para sempre os seus olhos abertos de pomba cansada, temerosa, a roçar a ara do sacrifício, ditado por uma horda de bárbaros, em honra de um qualquer deus pagão. Colérico, voraz, erguido no pedestal, de onde agrilhou aos justos e para meio aos vis, os ignaros, a cega e a búlica multidão. Sim, perdoar era esquecer aquele que amava a vida, a primavera com campos verdos e desmeraldo ao chão, as tardes serenas de campo azul sem mágoas, sem tormentos infligidos, nas horas precisas, tardes dadas em voos prometidos, conseguidos, sempre cumpridos, senão, quando engolidos pela cupidez, pela fulha do capital, que só os homens de honra devora e atira à terra sem compaixão. À terra que os engole, num dia de primavera, semeada de verde sem esperança, envolta num manto de luz, que de tanto a mar, leva consigo para o céu, deixando-nos sós, mas firmes e decididos, na nossa vontade de lutar. Aplausos Aplausos O povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grângula de lamborena, em cada espino abrigo, em cada prostigualdade. Gângula de lamborena, terra da fraternidade.